A Rádio Bovisa 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 Bovisa A Rádio Bovisa Bovisa A Rádio 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 Bovisa E se não sai, vai me mandando de mim, vai, 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 vai. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I'm doing this 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 Let's get in, oh girl, no pressure, baby Let's get in, oh girl, just for tonight Let's get in, oh girl, no pressure, baby Let's get in, oh girl, just for tonight 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 Listen to the music Listen to the music Let's get in, oh girl, just for tonight 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí